O que o investidor tem procurado lá quando vai buscar o Viva Curitiba para fazer investimento? O que você tem recebido de abordagem? Qual é o tipo do cliente que está comprando? É engenheiro? É o primeiro imóvel? É o segundo? É o terceiro imóvel? Tem de todo tipo? Gostaria de entender qual o público que está fazendo aquisição nesse empreendimento. Geraldo, o público do Viva Curitiba é um público bem diversificado. Nós temos muitas pessoas que são apaixonadas pela cidade, por Curitiba, que tem um amor pela região central de Curitiba, enxerga aquilo ali como o coração. Como o ministro falou, é o marco zero. As pessoas enxergam o prédio antigo Miguel Caluf e Eduardo VII como algo completamente diferente. Então, os investidores que nos buscam, além das pessoas que já têm um conhecimento do mercado imobiliário para ter uma rentabilidade financeira, outras pessoas que buscam para fazer investimentos sabendo que vai ter uma rentabilidade, mas pelo amor do centro de Curitiba. E ainda linkando o nome Viva Curitiba, as pessoas, muita gente apaixonada por aquilo ali. Pela cidade mesmo, né? É. Realmente, em relação a esses investidores, a grande dúvida é como vai rentabilizar esse empreendimento. Como o Viva Curitiba vai ter uma rentabilidade diferenciada para o resto da vida, que é o que realmente a gente mostra e a gente apresenta e a gente tem a certeza disso. E qual é a profissão desses investidores? Que tipo de profissão que você se deparou já? Que tipo de empresário que é que está comprando? Geraldo, nós temos de todo tipo de empresário. Nós temos as pessoas que realmente conhecem do mercado imobiliário, sendo o médico, sendo de várias áreas. Tem todo tipo de profissional ali que enxerga esse empreendimento como um grande diferencial para ter uma rentabilidade futura a longo prazo. Até quem está começando, né, Diogo? Exato. Às vezes tem, é curioso, às vezes a gente pensa assim, ah, o cara é investidor e tal. Às vezes não, às vezes um jovem que está com uma cabeça aberta e já entende da importância de investir em alguma coisa e já sabe que o imóvel, ainda mais nesse formato que a gente montou ali, é um belo investimento, o cara vem. O cara vem, não tem medo, sabe? Não é tão conservador assim. Às vezes tem pessoas mais antigas, mais velhas, que são mais conservadoras e ficam com o pé atrás e tem muito jovem que hoje está despontando aí. Até porque tem um fato bem interessante, né? O prédio está pronto. Exato. Exato, né?